Olá, alunos, bem-vindo. Continuando o nosso diálogo, o relacionamento entre fé e razão nas Escrituras. É uma análise que a gente precisa fazer e entender, de uma vez por todas, essa questão da importância. Se é o principal recurso apologético, é o testemunho do Espírito Santo, como está em Romanos 8, 14 e 16, em 1 João 2, 27, 5, 6 até o 10, seria necessário as evidências e os argumentos racionais. Será que é necessário? Será que precisa dos argumentos racionais? Se a fé concedida por Deus é suficiente, seria necessário o exercício da argumentação? É algo para se pensar. A fé cristã revelada na Bíblia, revelada na Bíblia, não é cega, não é irracional e nem é contrária à razão. Fé cega é uma contradição em termos, tanto como diz respeito à fé cristã, porque a fé é uma fonte da luz e da compreensão. Por que a fé cristã é irracional? Você já fez essa pergunta? Você já parou para pensar a resposta? Por que a fé cristã é irracional? Ou você nunca tinha ouvido falar que a fé cristã é irracional? Ou você acha que ter fé é fora de razão ou fora de argumentação? Você acha que ter fé é só ter um sentimento? Eu tenho um sentimento de algo, me encho desse sentimento, eu tenho fé. É algo para se rever, para desconstruir. Lembra o processo da apologética, que ela desconstrói para construir? Então está na hora da gente começar a rever isso. E respondendo essa pergunta, por que a fé cristã não é cega? E por que a fé cristã não é uma fé tola? Porque simplesmente a gente tem o melhor de todos. Porque o Espírito de Deus ilumina e renova a mente humana, para entender e aceitar o Evangelho. Ele também produz testificação interna ao cristão. Confere em Efésios 1, 16 e 18. Romanos 4, de 1 a 6 e de 8 a 16. Por que a fé cristã é lógica? Histórica e evidenciável. É isso que a apologética cristã procura demonstrar. A fé é uma habilidade espiritual pela qual a razão humana é alimentada. E que, por outro lado, pode, meio da razão, expressar-se e fortalecer. Argumentos lógicos, históricos, filosóficos, científicos, podem ser útil à fé cristã, mesmo sem serem indispensáveis. A fé é o escudo, a defesa, a apologia do cristão, como está em Efésios 6, 16. Uma vez que as crenças fundamentadas no objetivo, é verdadeiro testemunho do Espírito Santo, são partes do resgate da razão, os crentes são racionais em sua fé, ainda que privados de argumentos apologéticos, como é o caso da maioria dos cristãos, de hoje ao longo da história da Igreja. Veja o confronto entre os textos bíblicos seguintes, Hebreus 11, 1 e 1 Coríntios, capítulo 2 e 4, 7, com Romanos 12, 1, 2. Após ler essas referências de Hebreus e 1 Coríntios, análise, faça uma análise em casa sobre o texto de Romanos 12, 1 e 2. Culto racional, culto espiritual, racional, intelectual, um culto a Deus adequado ao vosso culto, racional, verdadeiro, talvez espiritual. Mente, entendimento, pensamento, razão, sentido, experimentais, testar, considerar, genuíno, adequados, corretos, aprováveis. Aqui logo se vê capaz de avaliar. O capítulo 2 de 1 Coríntios diz que o homem espiritual julga todas as coisas. Em Hebreus 11, 3 diz que pela fé entendemos. A fé, portanto, fortalece e clareia a razão. A fé capacita a razão para captar e entender as revelações de Deus, o Criador, o Redentor. Argumentos apologéticos podem ser suficientes para a fé racional, mesmo se não forem necessários. Pode haver argumentos persuasivos e irrefutáveis para a fé cristã, mesmo se esses argumentos não forem dispensáveis para a fé racional. O Espírito Santo pode utilizar tais argumentos e evidências como meio de atrair as pessoas a ele. exige um grande esforço o trabalho de apresentar às pessoas, e de um modo inteligente, as provas em favor do Evangelho, de maneira que elas possam tomar decisões significativas, convencidas pelo Espírito Santo. O coração não pode ser comprasse com aquilo que a mente rejeita como sendo falso. Olha que interessante. Não tem como, muitas das vezes, a gente tentar desvincular a mente do coração. Há uma narrativa enganosa por dizer. Há uma narrativa que, muitas das vezes, a gente tem que passar a refletir. Para você ter uma fé genuína, você precisa passar pela razão para que a sua fé brote de uma forma verdadeira, de uma forma a frutificar para o reino de Deus. É interessante a gente ver isso. É interessante a gente compartilhar e entender que o cristão genuíno é um cristão que está desbruçado no livro. Se a gente tem um livro e o livro remete à razão, por que a nossa fé, muitas das vezes, a gente quer dizer e não dar resposta a elas? Talvez aí falte a humildade da gente reconhecer que, por mais que a gente não possa ter a resposta completa em tudo, a gente, muitas das vezes, não tem a humildade de olhar para a gente e enxergar que, por mais que você não queira, Deus é o Criador e Ele que te fortalece na caminhada. Voltando a refletir com relação a isso, pensaremos bíblicamente quando estivermos atentos ao que diz a revelação divina, mas atentos à palavra do homem. Escuta o mundo, explica, estuda e pensa. A mente bíblica não tem medo de estudar e pensar. Quando estudamos e pensamos, glorificamos o nosso Criador. Ele nos fez seres racionais, como Ele é, e espera que usamos a mente para estudar a sua revelação e o mundo. A fé cristã é racional, embora não seja limitada pela razão humana. O cristianismo não é uma negação da inteligência, nem da lógica, nem da razão. Se a fé não permite pensar, raciocinar, não é fé, porque tem medo de se confrontar. Se a fé permite pensar, é fé cada vez mais convicta por causa das suas oposições. Interessante isso, porque muitas das vezes a gente tem medo do confronto. A gente tem medo de racionalizar e dizer, ah, não, espera aí, eu não tenho, então não é fé. Não, espera aí, a fé verdadeira, ela aceita o confronto, porque é fé. Justamente porque, muitas das vezes, o que a racionalização tenta explicar e não consegue, a fé explica, porque é fé. Damos evidência ao cristianismo, porque precisamos viver a nossa vida baseada na verdade. Além do mais, indo na direção contrária da opinião popular, ser cristão não é apenas ter fé. Os cristãos seguem o mandamento de se saber aquilo em que crê e por que crê naquilo que ele acredita. e pedindo aos cristãos que deem resposta àqueles que perguntam, como diz lá, 1 Pedro 3,15, os que destroem argumentos contra a fé. 2 Coríntios 10,4,5, uma vez que Deus é logicamente plausível. Isaías 1,18, E quer que usamos a nossa razão. Os cristãos não ganham nada a serem tolos. De fato, usar a razão é parte de um mandamento maior, que, de acordo com Jesus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Mateus 22,36 e 37. Interessante. Deus nos dá o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças e com o seu entendimento. Ou seja, a razão, ela está juntamente com a fé. A razão e a fé caminham junto. A operação da razão na fé é no arrependimento. A fé e o arrependimento são os elementos necessários para a convenção a Cristo. E não tem arrependimento metanoia, mudança de atitude ou mudança de convenção sem razão. Você precisa saber daquilo que você se arrependeu. Não é uma emoção. É uma atitude. A fé é uma atitude emocional, intelectual e evolutiva. biblicamente, a razão humana está diretamente envolvida com a fé e com o arrependimento concedidos pelo Espírito de Deus. A fé vem do conhecimento revelado. Vê lá em Romanos 10,14,17. Conhecimento implica em capacitação da razão. O logo divino, a palavra, por meio da escritura, do querigma, a proclamação. E o didaquê, o ensino, alimenta a fé. Olha só. O didaquê, que é o ensino, alimenta a fé. A emoção, a razão, o arrependimento, que significa mudança de mente. Como eu disse, o metanoia tem a ver com a ação do Espírito na razão humana. Os cristãos não devem desprezar aspecto racional da fé. Isso faz parte da espiritualidade humana. A fé é o arrependimento sem se unem, gerando uma lógica de raciocínio, sentimentos novos, uma vontade redirecionada. Segundo a Coríntios 4, parte 2b e a 6, nota a razão espiritual e a fé relacionada à razão. Lê o texto. Segundo a Coríntios 10, 3, 5, a destruição de fortalezas é um trabalho sobrenatural na razão humana. Mateus 22, 37, amar a Deus com o coração, mas também com o entendimento. O Espírito de Deus trabalha com a consciência para defender para defender ou condenar os logístimos, sofismos, racionismos e razão. São usados pelo Espírito para isso. A exigência da lei estão gravadas em seus corações. Disso, dá testemunho também à consciência e aos pensamentos deles. Ora, acusando-os, ora, defendendo-os. Romanos 2, 15, Hebreus 4, 12, a palavra de Deus discerne pensamentos e propósitos do coração, por isso é necessário proclamar a ação clara e simples do Evangelho. Israel de Azevedo escreve que a decisão precisa começar na razão. Racionalmente, precisamos saber, portanto, que a Bíblia contém valores eternos. Para viver os valores eternos, de Deus, precisamos aceitar racionalmente que eles estão na Bíblia. É simples. Olha como é importante até aqui, a gente foi vendo, dialogando, como é importante a questão da razão. Como a razão, muitas das vezes, ela é atacada nos dias atuais. Como a razão, muitas das vezes, ela é desprezada. A verdade é desprezada. Quantas pessoas se dizem confiantes em Cristo ou que tem Jesus como seu Salvador que tem medo de ir a uma faculdade. E quando chegam em uma universidade hoje, quando chegam para deparar com alguns estudos, no meio do caminho elas se perdem ou se desviam, porque passam a crer mais na razão ou na lógica humana do que entender a sua razão dentro da sua fé, entender que a sua fé é racional. Esses valores que a gente precisa estar trabalhando, esses valores que a gente precisa estar mudando, esses conceitos que através do estudo e da apologética a gente possa estar crescendo para mim, para você e para a sua família. É inadmissível hoje, no mundo moderno, a gente ver uma massa de cristãos que tem medo de estudo, que tem medo de ser confrontado dentro da sua razão, dentro da sua fé, dentro da sua lógica, ou por despreparo, ou com medo de achar que somente a razão vai o desviar que as escrituras nos chamam ao contrário. Até aqui podemos ver que as escrituras nos chamam por uma responsabilidade. Amar a Deus com entendimento é responsabilidade. A mudança de mente é uma responsabilidade que enquanto cristão a gente não pode negar. E quantas vezes, e quantas e quantas vezes a gente se depara muitas das vezes no culto com uma pregação e não usa a razão para saber se o pregador que está proclamando o evangelho está de acordo com as escrituras. A gente deixa ser fluenciado porque está lá no púlpito. E você já reparou uma coisa? Que a maioria dos púlpitos é muito em cima e você está embaixo? Passando a imagem de quem está em cima é melhor e você não? Mas em Cristo não existe isso. Somos todos iguais. E devemos usar, sim, a razão para aumentar a nossa fé. Eu costumo dizer e já tenho esse costume há alguns anos que a fé verdadeira é racional. Ela vem da razão. Viveremos os valores se a mente for bíblica. O ponto de aceitar como divino a fonte e o do seu conteúdo. É esses valores que a gente precisa buscar. Os escritos do Novo Testamento não apelaram para uma fé cega, uma fé débil. os autores inspirados, citados, evidências para a fé. Eles criam, esperavam no testemunho interior. Eles com o vencimento do Espírito Santo, mas também tinham argumentação. Segundo Timóteo 1,12 João 8,32 a fé vivida é ensinada originalmente por Cristo e seus apóstolos. Não era cega, mas sim inteligente. Abra lá e analisa comigo. Primeiro João 1 e 1 ao 3 ou João 1,1. João argumenta com a ideia do Logos. Ele demonstra que a fé cristã é racional, pois ele viu, tocou. Você já pensou nessa questão do Logos que ele tirou lá do contexto lenístico do grego e ele trouxe para a questão da questão judaico-cristã o Logos nesse sentido de dizer assim, olha, a fé ela é racional porque eu toquei. Lucas 1 e 1,3 em Atos 1,1,3 Lucas investigou os fatos para escrever. Ele usou a fé, ele usou a razão. Lucas escreveu Atos, Lucas escreveu algumas cartas junto com Paulo e ele usou a razão como referência, como autoridade para a fé. 1 Coríntios 15,6,8 Jesus se apresentou vivo após a ressurreição com provas incontestáveis. João 20,30,31 o próprio registro bíblico foi feito para fortalecer a fé. Você já parou para pensar que se a nossa fé não fosse pela razão e se a gente não usasse a razão para defender a nossa fé não precisaria de um livro. A gente muitos anos atrás tinha o apelido de ser conhecido como o povo do livro. Hoje, infelizmente, a gente vive com um bando de informação mas sem formação. a gente tem informação mas não tem formação. E a gente, às vezes, não para nem para pensar no lógico. Se a minha fé é um livro então eu tenho que aprender a honrar a Deus com a razão. E entender que não só a razão vai me fortalecer e vai me fazer ter uma fé madura e sólida no dia da diversidade no dia da dor no dia da angústia do que as emoções. Só que hoje no cenário contemporâneo é vendida uma fé de emoção uma fé momentânea e as escrituras não nos chamam para isso. Atos 10,39,42 Pedro apresenta a referência do testemunho ocular para apoiar a proclamação do evangelho através da vida dos apóstolos. Atos 17 Paulo utilizou argumentos filosóficos contra os gregos. Podemos citar as palavras de Mateus Nick para concluir este passo do nosso estudo. não é a razão que converte mas o Espírito de Deus não é a lógica que nos atrai a Deus mas Jesus João 13,22 não é a evidência que convence uma pessoa dos seus pecados mas o Espírito Santo João 16,8 e por isso que necessitamos confiar em Deus e confiar que ele usará a nossa defesa da verdade para a sua glória e o seu benefício ignorar a oração na apologética é ser orgulhoso nunca permita que o seu estudo e a prática em apologética coloque-se no lugar do poder recebido por fé na oração antes o Criador pensa em tudo o que crê pensa em tudo o que crê porque a fé se não se pensar no que crê é nula já dizia Agostinho de Ipona antes santificar a Cristo como o Senhor e o seu coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão razão da esperança que há em você contudo faça isso com mansidão respeito conservando a boa consciência de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de você porque estão em Cristo e fiquem envergonhados de suas calúnias Pedro Pedro o apóstolo do cordeiro ainda com sabedoria para com os que estão de fora remido o tempo a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que sabais como vós convém responder a cada um Paulo o apóstolo do cordeiro nos ensinou então a gente necessita desse contexto de compreender a nossa fé compreender o que a nossa fé possa fazer o que a razão possa nos levar e ter a humildade que nesse período do curso aonde que a gente chegou onde a gente viu muitas das coisas da apologética a gente viu as teorias que muitas das vezes é meio complexas a gente viu a forma que muitos tentaram defender a nossa fé muitos tentaram abrangir a colocar a nossa fé em jogo e aí a gente começar a entender todo esse contexto de valorizar e entender que para agradar a Deus merece sim merece esforço intelectual merece sim esforço disciplinário de discipulado de oração a ponto da gente sim chorar gemer gerar com dor algumas questões que para outras é questões essenciais que a gente possa ser uma ferramenta viva uma ferramenta viva para responder essas pessoas que tem anseios que tem enganos como ao próximo módulo a próxima etapa a gente vai entrar em relação a seitas heresias e as religiões a gente agora vai começar a fundamentar e ver como as pessoas elas são enganadas às vezes enganadas usando as próprias escrituras às vezes enganadas usando o próprio conhecer delas e o pior o triste é saber que muito delas não sabe que estão sendo enganadas existe seitas e religiões que treinam treinam pessoas a responder todos os argumentos da fé cristã contra existem religiões tipo a testemunha de Jeová que treinam seus adeptos a responder biblicamente e contrapondo as questões do cristão e honestamente a gente vive numa geração hoje que as pessoas elas não tem tão interesse hoje na escola bíblica elas não procuram estudar as escrituras não procuram ler bons livros você vai nas escolas bíblicas hoje a grande maioria está vazio não tem dez cinco alunos mas se você for num show gospel ou se você for numa outra coisa cristã algum evento vai estar lotado mesmo pagando vai estar cheio eu não digo que um seja errado o outro seja certo eu só digo que dar prioridade aos estudos é poucas pessoas que fazem isso é poucas pessoas como você que se preocupam em investir na sua vida espiritual na sua vida intelectual que agora nesse exato momento está estudando enquanto outros estão sorrindo enquanto outros estão passeando não você está gerando você e a sua fé para o futuro gerando-se um cristão que possa servir a igreja com honestidade com intelectualismo com honestidade com preparo porque hoje em dia as pessoas elas não querem mais se dedicar se desbruçar se invertir e aí a fé ela fica jogada aí os nossos estudos os métodos qual prioridade qual razão por que você acredita naquilo as questões das pessoas ficam jogadas como se Cristo não importasse com isso e quando a gente passa a examinar as escrituras a gente vê que bonito é ler e ver que Jesus aos 12 anos eles assentavam com os fariseus e saduceus e respondiam eles de tal maneira que eles ficavam encantados que eles ficavam surpresos por que? porque desde novo Deus entendeu sua missão e mais do que isso um apologeta de verdade ele faz porque a missão pede para ele fazer o que adianta você ir para a rua fazer o evangelismo chega lá você vai ter uma pessoa adepta a maçonaria uma pessoa adepta a testemunho de Jeová como eu já disse como adventista como de algumas igrejas neopentecostais que a gente também vai ver pessoas que estão cegas e você chega para abordar e falar de Cristo e eles te perguntam quem é Cristo? por que você acredita em Cristo? por que você acredita em Deus? aí qual metodologia ou método do apologético que você vai usar? a experimental? a minha experiência? mas para essa pessoa às vezes a experiência não vai valer vai valer a razão se você é um cristão preparado e você sabe o que é a cristologia qual o fundamento qual a história você sabe o que é a primatologia se você é um cristão preparado com esses assuntos fica muito mais fácil o diálogo e mais do que isso o diálogo fica prazeroso fica prazeroso em que sentido? você ser o instrumento do Espírito Santo a gente é como um HD mais que você leia por mais que você estuda você vai armazenando é interessante não sei se você teve essa experiência empírica de quando você for fazer um evangelismo algo que você já viu ou já leu há 10, 5, 3 anos vir na memória como se fosse agora que você estivesse estudando isso é demonstrar o quanto Deus te usa e é gratificante pra isso então nunca pense que você que está estudando você está perdendo o tempo ou o investimento não vale nunca pense isso pelo contrário quando você tiver uma experiência desse tipo você vai lembrar e falar olha valeu meu esforço porque muitos hoje não querem dito pagar o preço as pessoas dizem ah é sorte olha como ser inteligente não é horas dedicado a livros a estudo a compreender ao joelho no chão a dependência de Deus Jesus mesmo disse a palavra diz isso a sabedoria pede que vem do alto Tiago nos exorta a pensar assim então se a gente tem toda essa fonte a gente tem toda essa riqueza por que não usar por que não acrescentar a igreja por que não fazer uma pregação usando apologética mas uma pregação expositiva uma pregação expositiva ela demonstra algo que a gente precisa precisa estudar precisa estudar exegese precisa estudar o histórico precisa estudar o método que vai ser usado precisa investigar precisa fazer a etimologia das palavras no original no grego no hebraico uma pregação expositiva requer muito tempo no mínimo uma semana de estudo para você pregar e como apologética é muito mais fácil e gratificante você pregar expositivamente por que? porque você vai dar um contexto para a igreja você vai dar um contexto para os seus familiares do que você simplesmente soltar uma ideia ah eu gostei vou falar disso é uma forma alegórica por exemplo pode pregar? pode pregar mas eu particularmente discordo eu discordo por que? porque as pessoas estão aí o mundo e as pessoas que estão no mundo nas seitas nas religiões elas estão ansiando elas estão precisando de quem vai dar a resposta e aí eu posso te perguntar você é a pessoa que Deus escolheu? você é a pessoa que pode bater no peito e falar eis-me aqui? você é a pessoa que pode falar renei-me? no hebraico estou aqui a sua disposição Senhor a minha mente meu corpo a minha alma a disposição de servir o seu reino o meu intelecto submisso ao Senhor ou você é um daqueles que já se venderam no sentido de achar que só ter o conhecimento por sorberba vale a pena do que se professar uma pessoa que tem a imagem e semelhança de Jesus pensa nisso pensa nisso pensa nessas atitudes pensa na sua vida pensa no seu propósito pensa no que você vai fazer com essas ferramentas e o desafio que você tem pela frente tem um caminho muito longo para você percorrer para dizer que você é um apologeto tem um caminho muito longo de humildade de oração de dependência de Deus de discernir as questões que ditas polêmicas mas que muitas das vezes falta as pessoas terem bom senso de estudar e ter ética e de ter humildade de ajoelhar o Pai ao Filho ao Espírito Santo e pedir clemência e sabedoria sobre nós que somos pecadores amém que Deus abençoe até a próxima